Minha gente, agora vamos falar sério, porque tudo aqui é sério, mas assim, eu fico emocionalmente envolvida com esses assuntos. Sou mulher. A cada dois minutos, uma mulher sofre violência doméstica. Num dia, então, se a gente fizer a conta, são 720 mulheres. O Brasil está em quinto lugar no ranking de feminicídio. A cada sete horas, uma mulher é assassinada. Quase metade das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. Eu já sofri assédio sexual no trabalho. Então, eu não estou diferente da estatística. A cada 15 minutos, uma adolescente de 13 anos é estuprada no nosso país. Hoje é dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. E não são números. É uma questão de realidade que nos atormenta, que massacra a nossa alma. Um dia, para dizer, mais que basta, é uma data para a gente propor mudanças, eliminar, acabar de vez com esse ciclo de violência. Chega de machismo, chega de opressão, chega de a gente culpar o passado, o negócio é agora. É um dia para educar as nossas crianças, futuras gerações, para punir os agressores e transformar a nossa sociedade aqui em Goiás. Então, minha gente, o Batalhão Maria da Penha realiza blitz educativas para orientar as mulheres, divulgar os canais de denúncia, de ajuda. Infelizmente, a gente tem uma estatística também de que uma em cada três mulheres sofre algum tipo de violência. E não é só porrada e morte, não. Existe a violência psicológica, a moral, a patrimonial, a virtual, a sede sexual e sabe lá quantas formas de violência. E nós não vamos aceitar isso. Dá um basta, ó, X vermelho para as mulheres que precisam pedir ajuda. A gente sabe que está tendo a semana pela paz, né, do Conselho Nacional de Justiça. Então, delegacias especializadas estão unidas para poder receber você para a sua denúncia. E que homens, agressores, monstros, sejam não só punidos e consertados. Existem projetos para isso. E a gente cuidar da nossa geração para que as crianças não cresçam vendo esse machismo que é raigado, raizado. Vamos acabar com isso.